A Câmara da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves apresentou na Câmara de Vereadores ao projeto Unidos por Bento. O presidente Rogério Capuani explica como foi feito esse projeto e de que forma ele está atuando no município. Com vocês, acho que é importante. Hoje é um dia realmente importante para o projeto Unidos por Bento porque eu, juntamente com a Maria Jane Paese, viemos até a nossa Câmara Municipal de Vereadores, nosso legislativo local, apresentar os primeiros resultados, por assim dizer, desse movimento que julgamos ser fundamental no real combate à pandemia do Covid. Por que real combate? Porque é um movimento que trata e tem como enfoque principal, o escopo principal, o atendimento e o tratamento imediato, até no máximo o quinto dia de sintoma. Porque em cima disso, nós detectamos, estudamos, estudamos, acompanhamos várias movimentações Brasil afora ao longo de mais de 14 meses e entendemos que seria uma metodologia realmente com condições de eficácia, né? Para poder ajudar no quê? A diminuir o máximo possível ou ajudar pelo menos a evitar o máximo possível de internação hospitalar. Consequentemente, não tendo um índice alto de internação hospitalar, principalmente em leito de tratamento intensivo, as UTIs, nós, consequentemente, naturalmente, não passaremos por medidas mais drásticas do governo do Estado, no sentido de fechamento de atividades ou restrições que sejam das atividades econômicas, coisa que o SIC tem como sua principal função neste momento de pandemia. Auxiliar não só os seus associados, como a comunidade toda de Bento Gonçalves, em conjunto com as outras entidades, para que tenhamos bem linkado em andamento com possíveis condições, tanto a saúde como a economia local. O presidente do SIC de Bento Gonçalves, Rogério Capuani, ressaltou aos vereadores que as atividades do Unidos por Bento continuam sendo desenvolvidas até o final da pandemia e o seu monitoramento. A Secretaria de Saúde também aplica, daí a gente vem com mais uma frente de atuação. A gente entende que o atendimento e o tratamento imediato, eles são necessários sim, já são realidade. Justamente por ser essa realidade, antes nós tínhamos dados de que? De diversas cidades. Então, nós viemos com exemplos, com modelos. Hoje, nós temos o nosso próprio modelo. Eu acho que o que mais importa é isso, é apresentar para a comunidade de Bento a realidade de números. Contra os números, a gente não tem argumentos, porque eles comprovam efetivamente a eficácia ou não do processo e isso a gente vai ver hoje que realmente a eficácia está comprovada e a gente espera sim, espera sim. Mesmo o poder público de Bento Gonçalves, no seu executivo, com o excelente trabalho que a Secretaria de Saúde vem desenvolvendo, até mesmo a nossa parte de saúde privada do município, todos se integrem cada vez mais nas ações que dêem eficácia ao combate do coronavírus. A gente sabe que nós temos por excelência um tratamento na fase 2 e 3 de doença. Nossos hospitais, o principal hospital da cidade está muito bem preparado para isso e vem feito um trabalho digno, não só de elogio, de méritos mesmo, de heroísmo. Da Central de Conteúdo do Grupo RS Com, informou Dayan Santa Rosa. E aí Obrigado.